O Brasileiro que lutou para proteger a Amazônia é assassinado Se botarmos mulheres ao chão ou se nós nunca nos tocarmos no efeito da combustão Cada noite que vira mais seca, dia menos nesse planeta Natureza soando em tropeza, suas queimadas, suas labaredas Nossas vezes mata, nossa respiração Todos nossos bichos e agilados queimamos nossos ombros Nossas vezes mata, nossa respiração Todos nossos bichos e agilados queimamos nossos ombros Nossas noites de mata escura, essa época são de clarão E fuligem fazendo moinho de vento que sobra em toda direção Cada hora é de sol a pino, um calor jamais que infernal E gentinha fazendo queimada só pra não ter que cortar o mato do quintal Gente que não quer nada com nada, gentinha sem nenhum valor Essa gente que só faz queimada acabando com tudo que dá tem algum valor Nossas vezes mata, nossa respiração Todos nossos bichos e agilados queimamos nossos ombros A garganta já está arranhando, o ar queima só de respirar E visão que parece embaçada, são cinza nos olhos E cheiro de descuido e restou do ar O ar que está fazendo 42 graus Todo fogo serrando a mata Formando um forno que acaba só no carnaval Nossas vezes mata, nossa respiração Todos nossos bichos e agilados queimamos nossa solução Nossas vezes mata, nossa respiração Todos nossos bichos e agilados queimamos nossa solução Nossa solução Chico, 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 Chico Mendes Ele foi assassinado com um tiro de escoberta no quintal da casa dele na noite 5 a 6 Olá! Estamos tentados! Estamos tentados! Estamos tentados! Estamos tentados quando podemos nos insanlar Os emprimentos também? Estamos tentados!